Música Apesar do ambiente parecer seguro, a casa pode ser um parque de diversões perigoso para seu cão ou gato. Pense que ele é como uma criança, então todo cuidado é pouco na hora de preservar a saúde e o bem-estar do seu animalzinho. E é sobre isso que o Novo Campo vai falar hoje, sobre os cuidados domésticos que devemos ter com os nossos animais. Então não saia daí que o Novo Campo está só começando. Música Dentro do ambiente residencial em que vivem animais de estimação, é necessário que se tenha bastante cuidado para se evitar a possibilidade eventual da ocorrência de vários acidentes que podem vitimar seriamente cães e gatos. Não há como vigiar os pets em tempo integral. Para protegê-los de acidentes domésticos, é necessário tomar medidas simples, como ter o maior cuidado com produtos químicos, com venenos parasiticidas, fios de alta tensão e alimentos como chocolates. Deixar o lixo, sapatos, enfeites, roupas e brinquedos de crianças em lugares altos é uma das regras básicas quando se tem um animal em casa. Mas muitos outros cuidados são necessários e tem gente que ainda desconhece. O pior é quando o seu animalzinho sofre com algum problema e você não sabe o que fazer. Você aí de casa saberia o que fazer caso o seu animalzinho tomasse algum veneno ou engasgasse em casa? Pois é, a gente está aqui no centro de São José dos Campos e a gente vai conversar com algumas pessoas que têm bicho de estimação, mas que talvez não saibam o que fazer nessas situações. Olha só. Ixi, não sei, complicado, é difícil. Com criança a gente já tem, eu já tenho uma experiência, né, mas com animal assim eu não sei. Se o seu cachorro tomasse veneno dentro da sua casa, ou veneno de rato, tomasse algum produto de limpeza, o que você faria de imediato? Eu levaria ele no veterinário, urgente. Mas dar alguma coisa em casa ou você não se arriscaria? Não, porque eu não sei, né, o que, na verdade, o que ocasionaria se eu desse alguma coisa a mais, além daquilo que ele já tomou, né, então eu correria o mais rápido possível com ele. Antigamente falava que era bom dar leite, então eu acho que eu seguiria a mesma coisa, dar leite. Porque eu disse que acabava cortando o efeito do veneno, agora se realmente funciona, se pega eu não sei. E se ela engasgasse, tivesse engasgada com alguma coisa, sufocada, vocês tinham que fazer alguma coisa de emergência, o que vocês fariam? Eu sou técnica de formagem, eu acho que um pouquinho do que eu faria com a pessoa, eu também agiria no cachorro. Tentar apertar o abdômen para ver se ela soltava. Ah, eu tentaria forçar uma retirada, talvez, né, do que tivesse na garganta dele, abrindo, né, pedindo a ajuda de alguém junto, né, mas abriria a boca dele e tentasse ali manualmente mesmo retirar o que tivesse na garganta dele. Também não sei o que faria, porque eu tenho bicho, mas não sei o que fazer com o bicho. Ou sairia e levava no veterinário, né, ou correria numa pessoa próxima que entende de animais, sim. Ia ficar meio desesperada, né? É, porque eu não sei, né, eu gosto muito de gato, mas não saberia o que fazer, ou correria para o veterinário. A gente tá aqui numa clínica veterinária, com o veterinário Bruno Evaristo, e ele vai explicar pra gente hoje alguns cuidados básicos que a gente tem que ter em casa na hora que adquirir um animalzinho, ou mesmo que ele há bastante tempo já, tem que ter vários cuidados, né, Bruno? Sim, bastante. Não é só comprar ou adotar um animalzinho, não. Tem que pensar em casa, nesses cuidadinhos básicos que a gente tem que ter. É, a gente tem bastante sistema doméstico, principalmente com alguma coisa que tá aqui em cima da mesa. Além disso, cuidado com vacina, alimentação também é muito importante. Muita gente pega o animal, não tem noção que ele dura tanto tempo, acha que é um objeto que vai dar trabalho, vai estragar bastante coisa na sua casa no começo, e tem que ter muita paciência, gostar muito. E vai comer muita tranqueira também, né? Vai, com certeza sim. Independente da raça? Independente da raça. Eles aprontam mesmo? Até os seis meses, um ano, é porque ele é uma criança, então ele vai aprontar como uma criança. Tem que ficar muito de olho com o todo mesmo, né? Tem que ficar muito atento, o tempo todo. A gente tem um caso, gente, da Amora, que é uma Golden, ela tá com cinco meses, e ela comeu um chaveiro e teve que fazer uma cirurgia, que inclusive foi o Bruno que fez a cirurgia da Amora, né, Bruno? A gente vai mostrar o vídeo pra vocês, o que que aconteceu, olha só. Eu tenho uma Golden, ela tem cinco meses, e recentemente, quando ela foi liberada das vacinas pra poder passear, eu fui fazer uma caminhada com ela um dia que eu voltei do trabalho. Só que ela se enrola toda na coleira, e a coleira dela não é aquela que pega, a guia dela não é aquela que pega o corpinho, então ela se enrolava toda e tal, eu ficava toda hora lá arrumando, e nisso eu abaixei com o meu chaveiro, que tem um ursinho, e a argolinha e as chaves, né? E aí nisso ela puxou, uma das vezes ela puxou, só que como ela tem alguns brinquedos até menores que aquele bichinho, eu não achei que ela ia engolir nem nada, então na hora que ela colocou na boca, eu não me assustei tanto. Mas na hora que eu vi que ela tava começando a engolir, aí eu já fiquei desesperada, fui tentar tirar, eu até segurei aqui dela assim, mas não teve jeito, ela mordia muito, muito rápido ela pegou e engoliu tudo. E eu percebi também que a argolinha do chaveiro, ela desenrolou, foi nessa hora que eu fiquei mais preocupada, que eu vi que ela ia ir com a ponta pra dentro. Daí eu tentei, tentei tirar, tentei segurar ela, mas ela se batia muito, eu tava sozinha, eu não consegui. Ela foi mais forte que eu. E quando a gente chegou no veterinário, aí teve que fazer o raio-x de emergência, e aí a gente viu que o chaveiro tava, a argolinha do chaveiro, que ela desenrolou pra comer, tava encostada no estômago. Então qualquer movimento brusco assim, poderia perfurar o estômago dela. Então tinha que fazer realmente uma cirurgia de emergência. De emergência, só que foi no outro dia de manhã. Isso era por volta de umas oito da noite, então foi no outro dia de manhã. E aí no outro dia de manhã, até o outro dia de manhã, eu quase não dormi, olhando ela umas seis, sete vezes na noite, eu acordava e via como que ela tava. Pensando, ah, se esse ferrinho perfura o estômago dela, ela vai morrer. E eu fiquei toda, nossa, muito preocupada. Mas aí no outro dia de manhã, ela já foi encaminhada pro veterinário, e agora ela já tem uns quase dez dias que ela foi operada. Daí tá se recuperando. Apesar dela ser muito eletricona, assim, ela pula muito, nossa, muito espoleta. E ela não para, então anda com medo de ponto estourar e tal. Mas até agora tá tudo bem, graças a Deus. Aquele ali, então, é o raio-x da Amora, né, Bruno? Dá pra ver ali, aquilo ali é o quê? Ali foi a argolinha do chaveiro, que dá pra ver que é mais radiolucente no raio-x, né? E o ursinho que tava envolto nessa argolinha, não dá pra ver que não sai no raio-x. Mas, a princípio, a gente só achou que fosse isso. A hora que fez a cirurgia, que acessou o estômago, percebeu que tinha um ursinho. A gente, na hora, pensou que fosse uma buchinha de levar a roupa. A hora que começou a arrancar, tava o ursinho inteiro. Inteiro, ela conseguiu. Ela conseguiu ali inteiro. E tem que operar, né? Que corre um grande ritmo. É, no caso dela, ela não ia passar pro intestino, porque por ser uma partícula muito grande, não ia conseguir passar, mas também ia fazer muito mal pra ela. Então, pro endoscópio, eu acredito que também não ia conseguir tirar, pelo tamanho do ursinho. Então, teve que, infelizmente, fazer uma cirurgia. Operar. A gente teve alguns casos aqui, que alguns telespectadores escreveram pra gente. O Rafael Gonçalves, de São Paulo, ele falou que o dele comeu pregos e fios de cobre. É muito perigoso. A gente tem aqui uns preguinhos. Qual o perigo de um cachorro engolir um prego? Bom, começa desde a cavidade oral, machucar o prego. Se não tiver vacinado, corre transmitir um tétano pro animal. A hora que tá descendo pelo esôfago, corre antes de furar o esôfago, que a ponta é bem afiadinha, né? Descendo no esôfago, ele vai chegar no estômago, corre uma perfuração no estômago. E se esse prego conseguir passar pro intestino, a chance de furar o intestino é muito grande. Se furar o intestino, o animal corre muito risco, porque como é uma área muito contaminada, o animal pode vir a morrer por uma sepsis, por uma infecção generalizada, né? Esses tipos de materiais pontiagudos é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Ele é muito mais perigoso do que qualquer outro objeto que ele ingere. No caso da amora, eu recebi o raio-x à noite, eu fiquei em dúvida se eu operava ela por urgência ou deixava pro outro dia exatamente pelo arame que ela tinha no estômago, o risco de uma perfuração gástrica ali. Mas daí eu achei que fosse mole, quando eu abri até assustei, porque era pior do que eu ter imaginado no raio-x. Ela tá bem agora que a gente é amora, graças a Deus. A Silvana Braga, ela falou pra gente que o cajurrinho dela comeu vários fios da casa. Tem que tomar um certo cuidado com a afiação, tem que guardar direitinho, esconder o animal. É, tem animal que adora tomada, fio, tudo que tiver fácil acesso pra eles tem que tomar cuidado, porque eles fuçam mesmo, não adianta. Às vezes até no alto, deixa no alto. Se o animal for maior, ele conseguir ficar em pé numa bancada dessa e pegar, ele vai ingerir. E faz muito mal. É cirúrgico, não tem o que fazer. É cirúrgico também, fio. Dependendo do tamanho, por endoscópio, às vezes consegue tirar pro endoscópio. Mas dependendo do tamanho do material que ele ingere, é só cirúrgico. No caso da Mayara Angélica, ela falou que o cajurrinho dela comeu um anzol, ela precisou realmente fazer a cirurgia. Anzol, sem dúvida, deve ser parecido com prego. É, o anzol normalmente ele enrosca no esôfago, por causa da fisga. Ele tem uma fisguinha e fica parado no esôfago. É um animal que saliva muito, tem uns sintomas bem específicos quando não tá no estômago. Então, o animal fica com a língua de fora, não consegue deglutir, salivação intensa. Aí no raio-x a gente localiza onde que tá o material. O cuidado, gente. Todo cuidado é pouco, né, Bruno? Todo cuidado é pouco. Agora, uma coisa que eu achei meio arriscado, a dona resolveu tosar o próprio animal e acabou cortando a língua dele e ficou sem um pedaço da língua. Não pode. Totalmente contraindicado. Tem profissionais próprios pra isso, as meninas de banho tosam, são treinadas pra isso, fazem curso. Todo mundo acha que é muito fácil tosar o animal. Não é, porque ele não para quieto, você tem que ter uma habilidade com a tesoura. A máquina esquenta quando vai tosar, então tem que ter a temperatura certa, senão a lâmina vai queimar a pele do animal. Então, é totalmente contraindicado. Leva num lugar especializado, num banho tosar, que é muito melhor pro seu animal. A gente agora vai conhecer uma cachorrinha, é a Nina. Ela é uma filhote de pincher que quase acabou com o Natal da família este ano. Olha só o que ela aprontou. Essa aqui é a Nina. Ela tem cinco meses de idade. Eu peguei a Nina com quatro, quarenta dias. Ela sempre foi agitada, desde a viagem. Nós fomos em outra cidade distante, buscá-la. E ela, no carro, ela já mostrou quem ela era. Agora, na época de Natal, a gente montou a nossa árvore de Natal. E aí, um dia, quando chegamos em casa, a árvore tem um metro e setenta e cinco. Ela é bem pequenininha, né? Ela é uma pintura. A árvore estava em cima dela. Ela derrubou a árvore e ela comeu todas as leds da árvore de Natal. E a gente ficou muito preocupada. Quando a gente tirou a árvore, ela estava bem. Aí, a gente observou e tal, mas, assim, quando a gente viu a árvore em cima dela, a gente ficou com muito medo, muito preocupada. Então, a gente imaginou que ela não fosse conseguir derrubar. Talvez até comer alguma coisa embaixo. Mas, me preocupei em deixar as leds mais pra cima e tal, pra não correr o risco dela comer as luzes, né? E, assim, a gente teve o cuidado também de tirar da tomada. Foi, assim, por Deus. Porque a gente ficou com medo do choque também que ela pudesse tomar. A gente tem uma noção do que dá pra tirar, a gente tira, né? Então, assim, produtos de limpeza, como você falou. Eu tenho um portãozinho que separa dos quartos, porque não tem acesso aos quartos, porque ela come a minha cama, come, né? Os brinquedos da Lara. Um acessório da minha roupa. Eu fui tirar e caiu no chão. Antes, eu consegui pegar. Ela engoliu e engasgou. E a gente ficou muito preocupada, assim, peguei no colo, desesperada, mas, graças a Deus, ela soltou. Mas ela engasgou. Ela chegou a engasgar sem respirar direito, ela engasgou com o acessório da minha roupa. E eu dei uns tapinhos perto do pescocinho dela, assim, e fiquei agitando e ela soltou, assim. Mas a gente ficou bem preocupado, porque ela engasgou mesmo. Muito danada a Nina, né, gente? A Luana aí falou pra gente que a Nina engasgou e ela quase não soube o que fazer. Bruno, nesses casos, o cachorro tá engasgado, tá sem ar, dá pra socorrer? O que dá pra fazer de imediato? A primeira coisa que dá pra fazer em casa é imaginar que esse é um animal. Quando engasga, vai parar no esôfago, certo? Aí, o que pode ser feito é virar o animal de cabeça pra baixo e levantar bem, bem sutilmente, não pode apalhar muito forte, assim, também, tá? E tentar massagear aqui na parte do pescoço e ver se ele solta. Caso não soltar, é correr o mais rápido possível com o veterinário. Então, não precisa ficar apertando o pescoço ou o estômago? Não, não. Por que que não pode apertar? Se for um material pontiagudo, vai piorar. Certo. Se você conseguir apertar e dar a sorte de apertar bem em cima do material, vai perforar o esôfago, não vai piorar. Tenta só virar ele de cabeça pra baixo, porque com a força de gravidade e a língua vai sair um pouquinho da cavidade oral e se esse material não tiver tão aderido, ele vai sair. Se ele tiver muito aderido e você apertar, corre de romper o esôfago, furar o esôfago. Acaba machucando mais ainda. Então, só faz isso pra ver se solta, não soltou, continua mal, corre pro veterinário o mais rápido possível, porque muitas vezes tem que fazer uma cirurgia de emergência. Certo. Agora, no caso de infarto, parada cardíaca, alguma coisa do tipo? Parada cardíaca, o primeiro sintoma do animal vai ser a língua dele vai ficar cianótica, vai ficar roxa. Então, vai parar de entrar oxigênio, primeiro é o sintoma. Extremidade cianótica e língua roxa. Tá? O que você pode fazer? Animal, abaixo de 20 quilos, a massagem cardíaca é feita com os dois dedos. Certo. Então, vai pegar aqui onde está o coração e vai fazer assim. Você tem que fazer mais ou menos 80 movimentos em dois minutos. Tem que ter uma certa pressão pra ver se volta. Continua e rápido. Não pode parar. Parou, olha, vê se voltou. Não voltou, continua. E nesse momento já tem que ir tacando o veterinário. Você vai fazer no carro, não vai fazer em casa e você volta. A primeira coisa, é assim. Passou de 20 quilos é como se fosse um ser humano. Entrelaça as mãos e é assim. Porque a caixa torácica dele é bem mais forte de um pincher. Você vai fazer assim. de um Rottweiler é assim. Você não vai conseguir nem pegar a gravidade de torácica dele. Mas é muito complicado reverter esse quadro em casa. Então tem que correr. Corre pra um veterinário porque a maioria das clínicas hoje tem oxigênio, entuba. Então chega lá o animal já é entubado, colocado no oxigênio. Tem drogas pra reverter essa parada cardíaca. Então o importante é o socorro ser o mais rápido possível. Tá certo. Agora a questão de cortes. O cachorrinho sai na rua às vezes corta a patinha ou até dentro de casa às vezes corta alguma coisa. Dá pra fazer alguma coisa de imediato antes de chegar no veterinário? Dá. Primeira coisa é tentar estancar o sangue. Como que dá pra fazer isso? Toma muito cuidado que o animal fica muito agressivo porque tem dor. Então a gente vai manipular mesmo o nosso animal ele vai se defender porque tá dolorido a hora que você pôr a mão ele vai te morrer. Então toma cuidado com isso. Um pedaço de faixa alguma coisa já estanca o sangue. E se o corte não tiver com muito sangramento pode lavar com água e sabão até trazer no veterinário pode diminuir uma possível infecção. Mas quando tem muito sangramento tentar estancar o sangue porque já ajuda muito chegar com um tamponamento aqui uma pressão um garrote mesmo pra que esse sangue não saia tanto que o animal não perca tanto sangue. Agora se entrar por exemplo um caco de vidro nele pode te retirar? Não tira. Por quê? Às vezes esse caco tá num vaso muito grande então esse caco ele tá tamponando o vaso não tá tendo sangramento. Ao tirar você pode desobstruir o vaso e começar o sangramento. Então não tire. Leve pro veterinário que daí o animal vai ser examinado e vai fazer da maneira mais correta. Tá certo. A apresentadora do intervalo a Flávia Souza vai mostrar pra gente agora o que a Gigi aprontou a cachorrinha dela quando era filhote. Olha só. Então essa envergonhada aqui é a Gigi hoje ela tem 8 anos é uma vira-lata a gente não sabe que raça que ela é então ela é sem raça definida mas quando ela era menorzinha ela aprontou bastante. Numa sexta-feira a gente sempre vinha passear nesse parque só que aqui às vezes tinha dependendo da época tinha muito carrapato pulga então a gente comprou um sabonete forte bem forte pra matar pulga carrapato a gente deu banho nela na sexta então assim nem tinha usado direito o sabonete tava praticamente inteiro e aí no sábado de manhã quando a gente abriu a porta ela e a amiguinha dela a irmãzinha dela a Nina sempre elas vão correndo quando a gente abre a porta de manhã pra fazer aquela festa a Nina entrou e a Gigi não entrou e a gente ué cadê a Gigi aí a gente viu a Gigi tava lá deitada na porta ela tinha acho que um ano ou dois anos era filhote ainda e ela deitada assim mole só que como ela comia meia comia um monte de coisa e depois soltava ela sempre melhorava a gente falou assim ó ou ela comeu um passarinho ou comeu meio comeu alguma coisa mas ela vai melhorar porque era sempre assim que acontecia e aí a gente começou a ficar preocupado e meu pai tinha uma teoria que dar leite pra cachorro resolvia tudo a gente pai nada é ver ele falou assim não tem que dar leite dar leite porque qualquer coisa o leite resolve vai neutralizar a gente nem sabe neutralizar o que mas aí a gente foi na onda do meu pai a gente deu leite pra Gigi e aí quando foi de noite a gente olhou assim na casinha dela tava saindo sangue pela boca e eu acho que ela tava desidratada tava como se fosse com uma diarreia não sei e também tava saindo sangue aí nessa que ela soltou a gente achou um pedacinho da embalagem de sabonete que era o sabonete com veneno pra matar pulga e carrapata a gente falou assim nossa ela comeu o sabonete a gente ficou preocupado fomos levá-la pro veterinário só que como era sábado à noite era difícil achar veterinário 24 horas só que uma coisa que a gente ficou bem chateado foi que a gente foi em 3 veterinários daí a gente chegava com ela toda mole no colo tipo desidratada mesmo aí perguntava assim ai ela vocês podem atender eu acho que ela comeu um sabonete e tal ela falou assim que raça que é a gente falou vira lá ela falou assim ai eu não tenho atendimento e aí eu falei nossa porque eles estão perguntando a raça geralmente o veterinário perguntaria assim o que aconteceu mas eles falaram assim que raça que é a gente falava que era vira-lata aí ela não era atendida até que a gente chegou num veterinário que a gente falou olha o nosso cachorro com um sabonete e tal aí na hora que ele viu ela toda molinha ele já pegou como que é o nome dela gente é Gigi ele vem cá Gigi eu vou cuidar de você ele já pegou aí até me arrepio gente porque ele cuidou tão direitinho dela ele pegou ela no colo ficou fazendo carinho calma Gigi você vai melhorar já levou ela pra dentro da clínica ela ficou internada uma semana teve que fazer lavagem ela tava bem desidratada mas assim tudo isso o sabonete ele tava meio baixo sabe a gente nem imaginava que ela ia comer apesar dela comer qualquer tipo de coisa que tava na frente foi um descuido nosso depois desse evento que ela ficou internada uma semana que a gente teve que ficar dando um monte de remédio pra ela aí agora em casa a gente toma mais cuidado Bruno sabonete pra puro e carrapada é bem venenoso pelo jeito né é ele contém uma uma formulação que vai a mitraz nesse mitraz ele é tóxico pro animal então se ele ingerir isso com certeza ele vai ter uma salivação intensa vômitos vai ter tremor vai se sentir desorientado nunca dê leite porque o leite quando tem uma uma especificidade ele chama higroscopicidade o que é isso o leite tem a potência de segurar tudo que é que é de mal nele por exemplo deixa uma cebola aberta uma jarra de leite dentro da geladeira ele vai pegar o cheiro da cebola então com o veneno ele vai se aderir ao leite e ao invés desse animal conseguir absorver mais rápido esse veneno vai ficar mais tempo dentro do animal a Lígia Pacheco uma telespectadora nossa falou que o cachorrinho dela comeu cartela de remédios também não pode dar leite nesses casos né e tem que tomar um certo cuidado quanto a remédio dentro de casa sim leite jamais é indicado leite mesmo porque o animal mesmo depois de adulto não toma leite ele não tem mais uma enzima que digere o leite e os remédios dependendo do precipitivo é muito perigoso por exemplo os mais comuns que eles acham são calmantes então pode levar o animal a óbito com uma parada cardiorrespiratória por excesso causa uma overdose nele dependendo da medicação não vai fazer muita alteração no animal só que todo cuidado é pouco com remédio porque eles acham e comem tudo mesmo e veneno de rato que é uma coisa muito comum hoje de ouvir vários telespectadores falaram meu já comeu veneno de rato ou tomaram algum tipo de produto de limpeza venenos assim pra insetos tal o veneno de rato em si ele tem dois tipos ele tem um que vai causar hemorragia que são os cumarínicos do grupo dos cumarínicos ele vai causar hemorragia isso que não vai causar na hora ele vai comer depois de um dia que vai começar a dar uma hemorragia tratamento específico é veterinário tem que levar e tem um que é o chumbinho que é mais conhecido que é proibido a venda mas muita gente ainda acha pra comprar acontece muito na clínica é diário da clínica atender esses animais não sei como consegue mas eles acham pra comprar os animais acham isso é muito perigoso a morte é quase instantânea então os sintomas é uma salivação intensa uma diarreia muito fétida bem líquida e um tremor muscular é bem específico do chumbinho isso o atendimento tem que ser feito de forma muito rápida pra conseguir salvar porque o que vai matar ele é uma falência renal muito rápida vai pro rim e causa uma falência renal aguda assim muito feio então por isso assim que é indicado manter produtos de limpeza higiene venenos bem fora do alcance do animal não pode deixar nem à vista que ele vai gastar porque a cor é muito chamativa a gente pega um azul desse aqui o animal olha quer brincar ele acha que é brinquedo então ele vai virar a tampinha ele vai querer morder ele vai conseguir tirar a tampinha esse líquido vai virar ele vai lamber ele lamber ele vai se intoxicar porque ele vai mexer mesmo então intoxicando primeira coisa corre pro treinado não tem o que fazer em casa caso de intoxicação não tem o que fazer em casa tá certo a Flávia também comentou pra gente uma coisa curiosa no vídeo falando sobre que ela não teve o atendimento em alguns veterinários pela raça ser vira lata aliás não ter uma raça definida isso é antiético? totalmente antiético não existe um negócio desse aqui na clínica a gente prioriza os atendimentos de urgência por exemplo se eu tô com um animal que é uma consulta de pele por exemplo chega um animal atropelado um animal envenenado eu peço licença pro proprietário que eu tô atendendo e atendo o primeiro caso que é mais emergente e a gente não diferencia classe social raça de animal nada todo mundo que vem aqui é bem atendido tem que ser bem atendido né agora a gente vai falar sobre um mito ou é verdade a gente quer saber tem gente que acredita tem gente que não acredita sobre as causas dos problemas de coluna nos animais principalmente nos cachorros agora me fala subir escada pular na cama pular no sofá e correr em pisos lisos faz mal ou não para os cachorros faz muito mal muito mal principalmente tem raças pré-exponentes os tequels que são os salsichinhos os cofapes eles como a coluna o eixo de coluna é muito longo entre eles dá uma lordose tá então no meio disso vai ter uma hernia de disco com certeza o animal desse ele é muito pré-exponente tem uma hernia de disco então se ele pula e desce a cama a hora que ele pula que ele dá um impacto essa coluna vai absorver o impacto ao absorver se ele já tem uma hernia de disco vai piorar tem animal que para de andar por causa de coluna e é muito legal que a gente usa bastante culpultura nesses casos e dá um resultado bem bacana mas vai ter que tomar um informatório vai ter que tomar um cuidado geral e animal grande como pastor alemão golden laburador quando fica muito pesado eles tem uma tendência a ter uma doença chamada displasia oxifemoral que é o maior encaixe do fêmur no acetábulo então isso piso liso acaba com o animal tem que ser piso áspero para ele ter mais contato porque quando o piso está liso ele vai correr ele abre as pernas assim ele escorrega ele não tem aderência aqui então ao abrir a perna se ele já tem esse problema nessa articulação vai sentir mais dor ainda piora e a questão da escada a escada também prejudica muito animais principalmente com problema de coluna porque como eles são quadrúpedes na hora que ele coloca os membros pélvicos para puxar pélvicos não desculpa os torácicos para puxar os pélvicos na movimentação tem um atrito entre os riscos intervertebrais e causa uma dor muito intensa agora se a gente está em casa não tem como controlar tem alguma coisa que dá para fazer para ajudar por exemplo não subir tanto na cama tem como evitar é complicado é complicado porque depois que eles acostumam para a gente tirar a mania deles é bem difícil o que pode fazer se o animal acostumado subir na cama a hora que vai para a cama pega ele no colo coloca ele em cima da cama vai subir a escada pega ele no colo sobe a escada e põe ele no colo se o animal é muito grande não tem como pegar no colo tenta colocar um negócio para ele não subir a escada um portãozinho alguma coisa que evite ele ter acesso a essa escada porque vai prejudicar e no piso pode colocar o tapete no piso tem gente tem cliente nosso que já trocou o piso total da casa colocando aderente em tudo por causa do animal tapete também me ajuda ou não? tapete escorrega bastante escorrega bastante então não ajuda muito não ajuda muito tá certo então a gente ficou aqui com várias dicas que o Bruno deu para a gente você em casa agora aprendeu a como cuidar melhor do seu animalzinho e é bom né Bruno evita problemas para ele e para a gente mesmo que é bom com certeza e o Novo Campo vai ficando por aqui o nosso encontro é semana que vem no domingo ao meio dia eu espero por você um grande abraço e até lá e aí e aí e aí e aí